fala pessoal tudo bem com vocês espero que sim julius mendes tecnologia trazendo aqui mais um vídeo pra você hoje nós vamos estar falando dessa belezura aqui ó essa câmera que câmera wi-fi que todos nós já conhecemos aí hoje vou tá falando um pouco sobre ela aproveita e já dá o like daí deixa o seu gostei aí no vídeo é pra fortalecer pra ver mais vídeos como esse aí fica comigo aí até o final caso você tenha em mente comprar uma câmera dessa acompanha aqui nosso canal nosso vídeo fica aí até o final curte comenta compartilha dá a força aí pra vim mais vídeos como esse que vou tá deixando aqui nos comentários na descrição do vídeo o link e os dados da câmera pra você fazer uma compra dela na internet o pessoal seja bem-vindo aí minha página aqui no instagram oi no facebook julius o pessoal seja bem-vindo aí minha página aqui no instagram oi no facebook julius e hoje eu venho trazendo pra vocês vou fazer aqui no vídeo trazendo aqui é como funciona essa câmera quais as funções dela aí o aplicativo e onde você adquirir essa câmera caso tenha algum interesse que você vai estar aprendendo aqui como comprar ela em algumas funções e imagens para você já ir juntando aí no seu projeto aí aí e já tirando algumas dúvidas aí vamos aí acompanha aí o vídeo aí nossa câmera de mesa a câmera wi-fi câmera de mesa também ela pode estar sendo instalada em um suporte na parede tá ela vem com alerta de notificação vem com alerta de notificação movimento ptz rede sem fio gravação contínua mútua loop múltiplos usuários alto-falante embutido e a conexão p2p que já foi falado e o movimento ptz e ela trabalha através de detecção de movimento também tá só a câmera ela vem com carregador três antenas tem alguns modelos que são duas antenas tá é aqui é o microfone para captar o som ambiente os leds infravermelho ela funciona à noite também tal vou mostrar pra vocês aqui a imagem dela funcionando à noite ok e aqui a entrada do cartão sd é entrada p2p ou seja nossa câmera também funciona através da conexão via cabo tá via cabo ok ok e aqui é o botão de reset aqui e aqui ó fica logo aqui só pressionar que você reseta ela vamos ver agora tá a imagem delas aí eu instalei essa câmera pessoal aqui no portão aqui de casa para mostrar para vocês para fazer esse vídeo a da câmera funcionando na prática acompanha aí comigo aí vamos ver aí as imagens dela tá eu vou estar explicando aí algumas funções do aplicativo vamos lá bom pessoal eu instalei a câmera aqui fora aqui é em um ambiente externo né para a gente ver como é que funciona aqui na prática o aplicativo é esse aí ó o ar e 360 é homem tá vou clicar aqui câmera tá online apareceu aqui vamos lá galera olha aí olha aí câmera também eu posso estar movendo ela aqui para o lado aqui vou pra cá ok posso estar baixando aqui subindo a imagem dela é um pouquinho escuro aqui mas é por conta que o tempo hoje está um pouco nublado mas é isso aí então o aplicativo é isso aí olha só posso aqui tá tirando fotos aqui dessa imagem vai ficar salva posso tá fazendo aqui também gravações aqui certo vai ficar salvo aqui no celular no cartão de memória ok aqui embaixo pronto prontinho essa é a imagem da nossa aí câmera e tem blue direto do aplicativo ok aqui e aqui são algumas funções dela aquilo embaixo aqui você pode mudar a qualidade da imagem tanto pode ajustar aqui ó acima para baixo para os lados pessoal mais alguns detalhes da câmera tá logo bem aqui como nós podemos ver esse aqui é o alto-falante por onde você pode estar fazendo aquela conversa são bidireccional como eu tinha ouvido falar para vocês caso tenha despertado interesse em adquirir esse produto você pode estar entrando em contato comigo direto aqui na no privado ou eu vou deixar aqui embaixo tá o meu whatsapp o telefone para contato ou pelas redes sociais fiquem à vontade estou aqui pra ajudar tá eu agradeço aí esse já agradecer a atenção gratidão aí por todos ter assistido o nosso vídeo aí aproveita aí se gostou dá o like se inscreve aí nossos canais né se nos segue nas redes sociais eu prometo que vem trazer mais conteúdos como esse conteúdo que vem trazer algo interessante que agregue valor na vida de vocês obrigado você ficou com a gente aqui até o final aqui tá e até a próxima fui e aí